Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos rodar as roletas? Eu deixei acumulando as roletas, eu tinha alguns pontos de habilidades. Comprei o Caimã, comprei 40 Caimã hoje e peguei os pontos da roleta. Aí os carros que eu pegar repetido, vai ser um monte, eu vou pegar e vou doar eles. Eu acho que aqui nas mensagens, super sorteio, aqui eu ganhei 5, vamos pegar aqui logo. 111 roletas, eu acho que dá mais de 111 né. Ganhar BMW, vamos ver o que mais aqui, vou deixar o suspense, eu quero pegar as roupas também. Esse carrinho eu tenho, ganhei um tênis da Olímpicos. Enviar de presente. Vamos ver, vamos ver. Ó. Esse carrinho de São Forza aí é o que? Habilidade de destruição. Vamos lá, vamos ver o próximo. Ah, velho, Porsche eu quero, hein. O Porsche eu vou guardar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Menino, pera aí, menino. O Escort e dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro toda hora, enviar de presente. O que mais que eu vou ganhar? Eu quero um Trueno. Eu quero um... Ó, o Golf eu quero. Golf eu quero. Vou deixar na garagem. Eu gosto de Golf. Sou fã de Golf. Esses carros aqui eu não quero não. Vou dar de presente. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Cadê, velho, os carros brabos de São Forza? Ganhei uma camisa suja ainda. Vamos ver. Ih, tem uma corrente ali de hippie. Quase que eu ganhei ela. Aquele Megane ali eu tenho. Se eu não tiver eu vou doar. Vamos ver, vamos ver. É massa demais isso aqui, velho. Buzina. Essa eu acho que eu não tenho, não. Duas buzinas e 100 mil. Bora. Deixa eu ver, deixa eu ver. De novo esse carro. Olha o Viper ali, velho. Bora. Ó, o áudio eu quero, hein. Se eu ganhar aquele áudio ali eu quero. Não. Um relógio e um carro antigo. Depois eu olho isso aí. Vamos ver aqui. Ixi, já tá 99. Esse trem passa rápido demais. Será que é bom no rally aquele ali, velho? Esse Mustang aí eu vou dar de presente. Eu tenho. Vamos lá. Deixa eu ver. Os carros repetidos eu vou doar aqui mesmo. Ah, não. Um Porsche velho eu não quero. Vamos lá. Se for carro legal eu dou de presente. Se não for tão legal eu vou... Olha. Obrigado, Buu. Obrigado pelos 100 bits, meu querido. Muito obrigado. Essa Ferrari aqui eu vou doar. Porque ela é um carro legal, né? Novos jogadores. Vamos lá. Vamos ver o próximo aqui. Olha o Eclipse. Mano, eu sempre esqueço de fazer esse carro. Esqueci de colocar minha gamertag. Vamos lá. Mandei de presente. Esqueci de colocar minha gamertag. Não. Beleza, eu vou enviar. Vamos ver aqui. Próximo, próximo. Olha aquele Peugeot ali. Quem ganhar vai gostar, hein? Vamos ver o próximo. 100, 150. Quase que eu pego um Trueno, hein, velho? Quase que eu pego um Trueno ali. Aquele Peugeot é meta classe A? Eu não cheguei a testar ele, não. Ah, só carro normal. Vou dar de presente. Mano, eu adicionei um carro velho e feio. Sem querer na garagem. Uma camisa de academia e um Pontiac. Nossa, o CCGT eu também quero. Eu acho que o Trueno é o carro cagado aqui. É você pegar o Trueno. Vamos ver. Trueno não pega. Que horas vai ter React? Ah, vamos fazer agorinha. Depois dessas roletas aqui nós faz React. Eu acho que eu vou levar o React para o canal para ver o que a galera vai achar do React. Dinheiro. Dinheiro eu tenho dinheiro até demais. Vendo carro. Hoje eu ganhei mais de 5 milhão só com carro. Olha, aquele ali o pessoal vai gostar. Ah, deixa eu ver. Cadê, velho? Ah, nossa. Aquele carro ali era do evento sazonal, né? Aquele carrinho verde lá. Todo mundo ganha ele, cara. Será que eu vou pegar um CCGT? Ó, o Viper o pessoal vai gostar. Vamos lá. Deixa eu ver. Hum. É. Aquele carro ali o pessoal vai gostar também. Será que vem? Eu nunca peguei esse CGT. O carro mais top que eu peguei foi o Trueno. Ameia. Meu Deus. Boa noite, meu considerado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tranquilão. Ganhei uma calça rasgada. Tranquilidade. Tamo aqui rodando a roleta na live. De novo. Esse carro aqui, velho. De novo. Essa quantidade de roleta aqui eu deixei acumulando. Deixei acumulando. Aí eu não rodei as roletas. Eu tinha alguns pontos de habilidades. Eu peguei esses pontos de habilidades e troquei pelo Caimã. Eu comprei o Caimã lá na coleção de carros, sabe? Eu comprei uns 40 Caimã. Aí você tem que entrar na garagem. Aí lá na oficina que você tem que resgatar. Eu ganhei um Zenvo, cara. O Zenvo eu não tenho, não. Bora. Eu expliquei isso. Não sei se foi no vídeo. Ah, foi no vídeo de como farmar. Que hoje não tem como mais. Infelizmente não tem como farmar. Vamos. Com uma calça jeans azul. Velho, não vai vir nenhum carro especial, pô. Olha lá, velho. O Koenigsegg. Vamos, vamos, vamos. Depois eu vou ver se eu rodo. Olha, de novo o Koenigsegg. O A45 nós temos que fazer ele, mano. Temos que fazer a tonagem dele. Vamos lá. Depois eu acho que eu tenho 100 sorteios normal. Esse aqui é o super sorteio, né? Eu tenho o sorteio normal. Vou ver se a galera vai gostar. Aí eu trago... Eu rodo o sorteio normal também. A Huracan ali, velho. Cadê os carros top? Cadê os carros... Olha, velho. Essa Mercedes eu quero fazer. Ela também ganhou um Lexus. Boa. Vamos ver, vamos ver aqui agora, meu consagrado. Ai, ai. Esse carro aí nunca tancou, velho. Vamos lá. Falta 60 e 8, né? Esse trem é rápido, velho. Olha a Ferrari ali, velho. Ai, ai. Só tô berando, hein? Só tô berando. Jeep. Jeep bom. Obrigado, Rafael. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Vamos ver aqui. Estamos rodando a roleta aqui. Ih, Viper 2008 nerfado. Todo carro... Ué, é tudo nosso, pô. Pode usar as tonagens aí que é tudo nosso. Dinheiro. Dinheiro eu não quero. Dinheiro eu já tenho demais. Eu quero carro pra mandar de presente. É, uns carrinhos legais. Eu adicionei na minha garagem aqueles cortes. Eu já tenho. É a pressa, né? Nossa, aquele Corvette ali toda hora eu ganhei um, velho. Pelo que eu vi, não tem como fazer doação pela gamertag da pessoa, né? Porque muita gente ia vender. Oi, Gucci Luciano, beleza? Olha, ganha McLaren da hora, hein? É. Se tivesse como, ia ter muita gente vendendo carro. Ia ter muita gente vendendo carro. Olha, aquele Jaguar ali é raro, hein? Moço, lembra do Horizon 4 que tinha uns carros P.O.? Rapaz. O pessoal lá tava vendendo por dinheiro de verdade. Teve um cara lá no grupo do Facebook que ganhou muita grana, velho. Vendendo carro P.O. Teve muita gente que saiu do Horizon 5, do 4, né? E não teve todos os carros P.O. Ah, carros normais. O pessoal ia comercializar carro aqui adoidado. Não tem como. Os caras iam criar várias contas, né? Tamo rodando aqui as roletas. Vamos ver aqui. Ai, ai. O CCG é por 100 reais. Só mandar o Pix. Aí, ó. Moço, o tanto de gente que tem nos grupos aí que compraria uns carrinhos raros aí. Um Shelby por, sei lá, 50 reais. Ai, um carro raro mesmo no jogo. Compra mesmo, velho. Compra mesmo. Tem os menininhos rolezeiros, tal, que não manja. Ou quem tem pressa. Compra mesmo. Agora, pra me acumular... Pra me acumular essa quantidade de roleta aqui, eu acho que é mais uns 5, 6 meses. Vamos lá, vamos ver. Falta 50. Ah, não, velho. O Porsche passou ali, cara. Quase. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Eu não vou pegar nenhum carro top? Sério? Só carro ok? Só um minutinho, William. Sempre tem umas AFK por aí, né, moquinha? AFK? Eu não sei o que que é. Eu não sei usar esses AFK aí que o pessoal farma, né? Eu não sei não. Sério. Depois eu vou pesquisar e vou trazer pra galera do canal. Porque isso aí não é ilegal. Eu deixei acumular. Eu deixei acumular, mano. Eu fiquei de cara. E eu tinha alguns carros. Eu ganhei 90 conto. De cara, mano. Eu fiquei assim, mano. Eu acho que eu tinha uns 40. Eu falei, velho, vou deixar acumular pra mim. Olha esse carro aqui. Eu vou mandar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ai, ai. Ixi, um vestido. Vamos lá, vamos lá, velho. Vestida é pra acabar, hein. Olha o... Mano, eu não vou ganhar nenhum carro top, não. Meu Deus. Olha o Golf. Olha o Golf. Golf eu gosto. Golf eu quero. Golf eu quero. Aquele Golf lá dá pra colocar V8. Ele fica muito bom. A tonagem tá compartilhada, velho. Muito, muito bom. Quase que eu pego a Murcielago, um Bentley. Vamos ver aqui. Hum, nada, nada. Um Porsche, velho. Será que é porque eu já tenho um monte de carro top? Aí o jogo tá me mandando só carro mediano. Muquinha, muquinha, muquinha. Vamos lá. Eu acho que eu já doei aqui uns 30 carros, hein. Olha, esse Silvio é bom. Tração traseira. RX7... Eu acho que esse aí é bom. Esse RX7 eu fiz a tonagem dele. Aquele Porsche lá tem como pegar dois super sorteios. Obrigado, Rafael. Obrigado. Tamo junto. O Gerson ganhou um Prime de presente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Caraca, eu vou sair daqui sem nenhum presente. Sem nenhum carro top. Um Apolo, um AMG, nada. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Olha aí, o Apolo. Finalmente um carro, né. Caraca, eu não tinha aquele Apolo lá, velho. Tem uns carros que eu não tenho, não. Dinheiro, eu já tô com o máximo, né. Que eu já sou tunador. Então, eu tô com um nível tão alto de tunador, o jogo não consegue me dar mais dinheiro. Eu já tô com 999. Falta 30. Falta 30. Ó, Koenigsegg. Agora sim, tá vindo os carros em massa, hein. Tá vindo os carros em massa. O cara que pegar aquele Koenigsegg ali, o Lexus e outros modelos que eu mandei, vai gostar, hein. Vamos lá. Ah, eu ganhei o Zenvo também, né. Ah, não. Tênis. Sapato, né. Olha, ali eu vi a Lamborghini, hein. Edição Forza. Olha lá, olha lá, olha lá. Quase, quase, quase. Ai, ai. Deixa eu ver. Nada. Ford Raptor. Eu preciso gastar o dinheiro, mas com o que? Não dá pra não gastar com mais nada. Dodge Viper de novo. Eu só gasto dinheiro comprando peça pra colocar nos carros. Eu tenho esse elemento, eu queria mandar de presente. Vamos ver, vamos ver. Falta 20, hein. Falta 20. Ó, essa BMW, ela é daorinha, viu, cara. Eu tenho a tunagem dela compartilhada. Vamos lá. Zerar isso aqui. O Nissan, não sou muito fã. Quase que eu pego o Valhalla, né, aquele ali. Como é que eu não dou aquele Aston ali? É Valhalla ou não, né? Acho que não é não, acho que eu tô viajando. Ué, não sei não. Vamos ver. Ah, um sapatinho, cara. Top. Falta 20, falta 20. Land Rover. É sim, vamos ver. Vamos ver. Mercedes. Ó, o Jaguar de novo. Muka, acho que aquele vestido que você ganhou vai ficar bom em você. Esperando pra ver. Ah, que sabe o que fazer. Vamos ver, vamos ver. Ó, tem um Porsche ali, hein. Porsche pra mim nunca é demais, mas não ganhei. Ai, ai. Eu adicionei aquele carrinho na minha garagem? Meu Deus do céu. Nada, nada, nada. Vamos lá. Os gringos já querem saber como é que nós temos um stand de dinheiro. É, fi, eu... Eu estudei. Eu deixei acumular, gente. Eu deixei acumular. Eu não fico rodando... É, tipo assim, corrida online dá muito, tá? Corrida online dá muito. Aumenta... Eu fico correndo nas corridas e eu vejo que meu nível sobe muito rápido. Corrida, modo... É o jogo, né? Corrida, modo rivais. Tudo que você faz no jogo, que você dedica um pouquinho de tempo, você ganha XP. Aquela BMW ali é bonita demais, velho. Eu estou mandando uns carros velhos. O cara vai ficar bravo comigo. Meu Deus. O cara fez eu vir aqui para pegar essa bomba. Essa é uma Defender? Essa aí é top. Vamos lá, vamos lá. É... Deixa... Ó, a McLaren. Vamos ver o próximo aqui. Ai, ai. Camisa e um pontinho. Esse pontinho aqui também, ele dá pontos, né? De habilidade. Vamos lá, falta oito. Já está acabando. Já está acabando. Mura, Muki, meu consagrado. Pode confiar na gente. Pode falar o seu inglês. Ai, que a Bruno está aqui e a gente não vai clipar. Hum, hum. Não vai não, né? Nossa, eu adicionei aquela lata velha de novo na minha garagem. Meu Deus. Vou ter que entrar lá e doar os carros repetidos tudo. Ainda bem que tem essa opção de doar carro, né, velho? Que a gente tirava da oficina, meio que, né? Vamos, vamos, vamos. Fusca? Meu Deus. Mandou? Mandou. Vamos ver. Olha o carro do ralo. Olha o carro do ralo. Nada. X-Class toda hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Muquinha, me manda, por favor, o link do telê. Quando eu fui mandar áudio lá, acabou dando errado e saiu do grupo. Vamos lá, deixa eu ver qual o próximo. Ih, falta dois. Falta dois. Silvia, 94. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o próximo. Ah, ganhei. Olha a última. Eu ganhei a sexto elemento, finalmente. Deixa eu ver. Último, último. Vamos ver, último. Será que vai vir alguma coisa? Nada, nada, nada. É, é isso. Tem mais aqui, ó, nas mensagens. Quer ver? Vamos pegar esses dois aqui. Pegar esses dois últimos. Vou deixar os outros lá acumulando. Ó, ganhei carro bom. Esse aqui deu sorte, hein? Pegar a última aqui. Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada, nada, nada. Ah, aquele Nissan ali é massa, ó. Mano, esse... Eu fiz a tonagem desse Corvette aqui, ó. Tonagem nova. Fica ligado, quem tá chegando agora, pega ele que vale a pena demais. Ficou bem, bem melhor do que a outra versão. E pra... Eu acho que o que mais dá roleta é o modo online, na minha opinião, velho. Ou o modo rivais, né? Eu acho que é o que dá mais roleta. E aí, ó...